Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu coloco isso aqui, mano, por causa do barulho da máquina, sabe? Então, eu quero mostrar aqui a vocês, essa máquina aqui de polito, entendeu? Da Rota. Tá no vídeo aí, tem um vídeo aí, Rota 376. Irmão, não é fala não, pra você comprar não. É que eu estudei sobre ela e comprei, tô satisfeito. É, faz muito barulho. Não faz tanto barulho. É pra você botar pra proteger. E dois quilos, sessenta e dois, né? Pega aqui, como isso aqui é uma peça de moto, que não tem como, tem que segurar com a mão isso. Segurar com a mão só, vou polir. Ok? Então tá aqui, ó. Aí você faz o quê? Você pega a pasta, né? A massa. Entendeu? Masa d'água de polir. De polir. Da xeruílo. Que é massa de polir. Masa d'água. Da xeruílo. Então aqui você pega, entendeu? Espalha aqui a peça. Entendeu? Espalha a peça aqui. Anda rápido aqui. Manda o vídeo. Ó. Entendeu? Espalha a peça. Tirada aqui. Agora você pega um pouco de água. E, ó. E pouquinho, né? Pronto. Quando ficar muito... Você aperta aqui. Ó. Ao mesmo tempo, aqui e aqui, ó. Ó. E aí... É. Ó. 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 Vamos lá. Pronto. Aqui. Entendeu? Agora você pega o pano. Passa. Aqui é microfibra. Olha como ele está todo sujo para passar. Olha o brilho, olha. Que ele deixou. Está vendo? Quer dizer, a boina de lã. Entendeu? Para massa de polir. Depois dali vem a boina de lustre. Lustre. Com produto lustre também. Entendeu? Então aqui eu vou, olha. Aproveitar que está quente. Ferga mais. Eita, está balançando na câmara, né? Eita, deixa eu tirar aqui. Olha. Olha. Passa lá na câmara. Olha. Entendeu? Aí. Está vendo? Por que assim? Porque o pintor, pintou certo. Catalizou certo. O produto de alta tecnologia. Ou seja, avançado, alto solo. Tanto verniz. Como a tinta. Entendeu? Aqui, olha. Quem gostou de um lápis aqui para me ajudar. Você entendeu agora? Então daqui agora, vou passar. Tira aquele ali. Aquela boina ali. Que é de lã e bota a bola de lustre. Você quer ver a de lustre? Olha. Essa aqui, olha. Preta. Isso aqui para refrigerar. Olha. Essa casca de ovo aqui, olha. Para refrigerar. Para não esquentar muito a peça. Entendeu? Você passou esse aqui. Um lustre. É aqui o produto da Alemanha. Comprei pelo Mercado Livre. Aqui, olha. Esse é bom. Pode comprar. Aqui, olha. Lustre. Quem gostou, dê um like aí, viu? Olha. Automérica. Quer dizer, da Alemanha. Entendeu? Então ela vem aqui, viu? Agradeço a ele. A gente te ama a vocês. Felicidade. Deus guarde sua família. Seja próximo. Seja próximo em nome de Jesus. Dê salvação a toda sua família. Crê em todo o coração em Jesus. Ele é o rei dos reis. O dono da vida, viu? Você crendo nele. A Bíblia diz que não morre. Mas tem a vida eterna. Depois da morte vem a ressurreição. A vida eterna. Então, tudo bom. Obrigado. Dê um like. Vocês querem para me ajudar? Porque a Bíblia diz. Adão não se recebe. E para não ser perdoada. Ainda dá o que receber. Então vamos abençoar os irmãos. Amém? Que planta, acorde. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Olha o brilho. Olha. Tá vendo? Acabem ainda não. Eu só vou... Estou mostrando o vídeo para o vídeo ficar muito longo. Agora eu vou terminar. Vou deixar assim. Gostou? Gostou? Hehehe. A glória de Deus. A polícia. Polícia aqui já. Viu? Então. Estou polindo já. Obrigado aí. Tchau. Tchau. Tchau.